E aí povo do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo, Arlen Gaspar, com esse vídeo pra vocês. Esse tá sendo o meu primeiro vídeo que eu tô fazendo com The Sims 4, de construção, que eu sempre construí casa no The Sims, mas eu nunca postei eles no YouTube, eu sempre coloco na galeria. Essa casa, por então, eu não sei para o meu gato caminhando. Ele é muito safado. Ele espera eu começar a gravar o áudio pra poder começar a gritar. Eita gato. Tá, então lá. Eu tava falando que eu acho que essa casa, não sei se eu vou ter na minha galeria, mas eu ainda tô descobrindo muita coisa aqui como fazer, gravar vídeos, como fazer construções no YouTube. Fazer vídeo, né? Essas coisas. Meu Deus do céu. É a minha primeira vez, galera. Me desculpa aí, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. E isso aqui era uma reforma de uma casa que você começa o jogo, você pode começar o jogo com essa casa. Eu acho que foi uma das primeiras casas que eu comprei o meu The Sims, que eu fui usar essa casa. E eu falei assim, ah, vamos renovar uma facinha, né? Pelo menos pra poder começar o vídeo de The Sims 4, né? Construção. E no meu caso aqui, eu tô fazendo mais um flipper-upper, né? Eu peguei uma casa velha e tô reformando ela, né? Fiz um segundo andar, como vocês estão vendo agora, já foi. Opa! Ficou pra cozinha. E aí a cozinha. Essa cozinha, eu gostei bastante dela. Já fiz outras muito melhores que essa, mas essa aqui tá legal também, mas ela vai mudar bastante aí desse ponto. Desse ponto que tá, ela vai mudar muito. E... E é, então, fui tentando fazer uma casa mais masculina assim mesmo, né? Umas cores mais escuras, né? Não tanto colorido, né? Aquelas cortinas vai sumir dali, porque não ficou legal. E esse negócio, eu queria lembrar como que eu faço pra fazer o tile, os pisos ficarem assim em quadrado, em triângulo, porque eu não lembro mais. Eu lembro que tem um botão pra apertar que você faz isso ficar triângulo, né? Não só um quadrado. Um piso. Eu não lembro. Então, eu tive que usar aquela técnica da parede, mas funcionou. No final deu certo. Aí tá nossa piscina, que eu esqueci de gravar. Como vocês vêem, que ela já tá pronta, praticamente. E eu acho que ainda no final, eu coloquei uma cachoeira nela, que eu tenho certeza que eu coloquei uma cachoeira nela, porque eu aprendi isso e agora eu tô querendo fazer mais, mais essas cachoeiras. Só que o meu problema maior de todos é o meu The Sims 4, o meu jogo. Você imagina? Ele simplesmente parou de funcionar. Eu entro no original e ele vai, pede pra mim poder apertar o play, pra jogar. Aperta o play. Ele fica lá como se estivesse indo o jogo, fazendo o loading. E aí, do nada, ele não faz nunca o loading. Hoje eu ainda não testei ele. Eu já fiz uma refrescagem na memória do jogo, pra instalei ele de novo, não no meu computador, mas no meu original. Mas eu ainda não testei, que eu tava fazendo esse vídeo aqui pra vocês. E é essa aí, galera. Essa aí é uma casa masculina pra uma pessoa de um quarto, né? Pode ser duas, né? No caso, pro meu casal. Se, se no caso, eu tiver isso aí na galeria, não, acho que nem tem na galeria. Minha galeria não também, é, não é do mesmo nome do YouTube, mas eu tenho que colocar nas descrições aqui embaixo, se eu lembrar, tá? Se eu não lembrar, porque não tem como eu ir na minha galeria pra checar se eu tenho essa casa na minha galeria. Ela pode tá salva no meu jogo, mas eu acho que não tá na galeria, não tenho certeza. Desculpa aí, galera. E, e é isso aí. Vivendo aqui nas Filipinas, esse calor que tá aqui agora, o verão, não passa nunca. É um calor, meu Deus, tô aqui sentado, tô suando, e já parece que tem um chuveiro aqui embaixo das minhas axilas aqui, ó. É, que engano o suor mesmo, tanto calor, e olha que eu não tô louvendo, né? Eu tô sentado. Esse país que é muito quente. É, não chego muito perto do Brasil, meu, o Brasil é quente também, mas a gente pelo menos tem as quatro estações, né? A gente tem o calor, tem o frio, tem a época de frio, tem a época de calor, época de chuva. Aqui é mais calor, calor, chuva, tem o estado de calor, calor, e mais calor. Aí, como vocês verem a sala, eu fiz uma sala simples, como se fosse de mais masculina mesmo, coloquei um vermelho pra poder destacar, eu queria um azul, mas não tinha, e o azul também não, eu acho que não iria destacar como o vermelho ficou destacado aí nessa luz. E aí, os quadrinhos japonês, o chinês, parecem mais japonês, né? Essa mesa ali ficou bem legal, sala de jantar. O que eu posso falar mais sobre essa casa? A casa tá bem, assim, moderna, pelo certo lado, mas com um glamour, né? De uma pessoa que tem uma grana, comprou uma casa barata e reformou essa casa. Então, espero que vocês todos gostem dessa casa aí, tá? Agora eu vou deixar vocês com o resto da minha construção aí, da minha reforma e com o segundo andar. Valeu, galera! E aí E aí Se inscreva no canal. 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 A casa ficou pronta. Como vocês estão vendo nas fotos. Por favor, me dê um like. Por favor, se inscreva aqui no meu canal. E também se inscreva na minha rede social. No meu Instagram. Que é Arlen18. E meu Facebook. Arlen Gaspar. Valeu, galera. Tchau.